Em 1962, eu vi uma notinha na folha que dizia assim, Alain René, aquele grande cineasta francês, fundou o Clube des Amis de la Bande de Cine, quer dizer, o Clube dos Amigos dos Quadrinhos. E eu vi então que na França tinha começado um movimento a favor das histórias em quadrinhos. Nós, quando estávamos fazendo quadrinhos em 1950, todo mundo era contra a história em quadrinhos. As escolas eram contra, as professoras, os padres, a igreja, os pais, todo mundo era contra a história em quadrinhos. Tanto que em algumas escolas, as professoras ou os professores confiscavam as revistinhas que as crianças estavam lendo na sala de aula e no recreio eles botavam fogo nos gibis. Nos Estados Unidos era pior ainda, havia uma campanha enorme contra os quadrinhos porque era o tempo da Guerra Fria, havia uma perseguição nos Estados Unidos às pessoas com ideias de esquerda e um psiquiatra sem camisa de força chamado Dr. Frederick Wertham escreveu um livro terrível dizendo A Sedução dos Inocentes, falando que a história em quadrinhos era uma escola do crime. E o senador Esther Kefauver, que tinha uma campanha no Senado contra o crime, eles chamaram ele para fazer o depoimento. Eu li esse depoimento dele, é um depoimento absolutamente superficial. Não existe prova científica nenhuma de que a história em quadrinhos tem alguma relação com a criminalidade juvenil. Era só adjetivação. É incrível que um psiquiatra fosse tão superficial dessa maneira e falando de uma forma unicamente utilizando adjetivos e não fatos concretos. Quando teve a Bienal de São Paulo de 1965, veio a exposição de Bordigueira para o Brasil. E a Bienal de São Paulo nos chamou para nós colaborarmos nessa exibição que tinha vindo de Bordigueira. Nesse período em que começaram a respeitar a história em quadrinhos, a Unesco fez uma consulta para a Universidade de Roma, um pedido que a Universidade de Roma fizesse uma pesquisa sobre história em quadrinhos e criança. E eles descobriram em dados científicos uma coisa completamente contrária daquilo que se falava na década de 50. Eles colocaram um medidor de retina no olho de uma criança. E essa criança ficava lendo um gibi e à medida que ele lia o gibi, a retina dele se movimentava. Ou seja, quando aquele bang, crush, aqueles super-heróis que voavam, voavam em terceira dimensão, vindo assim, o olho da criança crescia. Então eles viram que a criança tinha uma identificação com o visual da história em quadrinhos. Então eles começaram a fazer livros didáticos utilizando esse tipo de coisa. Por exemplo, aquela letra Superman, que é tridimensional de Superman, quando eles queriam colocar uma data, um nome de um personagem histórico importante, eles usavam aquele tipo de letra. Quando eles queriam fazer Guerra de 14 a 18, eles usavam o tipo de letra de história em quadrinhos para fazer com que a criança se interessasse por aquilo. Então eles chegaram à conclusão que a história em quadrinhos tinha uma linguagem acessível às crianças. E mais, eles chegaram ao seguinte problema. As crianças da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da África, do mundo inteirinho, quando eram colocadas diante de uma história em quadrinhos, antes de aprender a ler e escrever, antes de ir na escola, antes de aprender a sua própria língua, eles entendiam a linguagem da história em quadrinhos. Então, quer dizer, quando eles olhavam, eles já sabiam se aquela história era para rir, se era uma aventura, quem era o mocinho, quem era o bandido, quem era o cachorrinho engraçado, por que o ratinho e o gato agiam desse jeito. E eles não sabiam ler, não sabiam ler o balãozinho, nada daquilo. Mas, eles interpretavam aquilo de uma forma sequencial de imagens. E se você tirasse os balãozinhos e, quando a criança ia para a escola, dizia, escreva o que está escrito aqui, ele inventava novos termos para serem colocados ali. Então, quer dizer, pelo contrário do que o Frederick Wertham dizia, o contrário do que os professores daquela época falavam, o quadrinho no período pré-escolar. Ele tinha uma importância enorme e que a escola deveria se aproveitar disso para conseguir fazer alguma coisa. Quando a televisão começou, o Vila Sésamo, o Sesame Street, acabou sendo uma adaptação dessa ideia para a televisão. Quer dizer, então a televisão começou a fazer um tipo de programa que utilizava esse.